Música Chegamos ao fim do primeiro concurso de bandas entre a Rock Academy e o Shakers Bar. Música Acima de tudo acho que ganhou a música um pouco mais e estão todos parabéns. Música Música Nos tempos mortos ventos fortes fazem mal e o bom prazer das companhias... Música 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 Música